Olá meus amigos Mais uma vez estamos aqui com um vídeo novo E dessa vez eu estou aqui em especial gente Para falar sobre essa pescaria Foi uma pescaria Primeira parte de Tucunaré E depois dos outros peixes que eram pintados Qualquer outro peixe, mas só podia levar um exemplar E o dourado não pode pescar Nós temos aqui em nosso estado uma legislação Que permite a gente capturar um peixe Que esteja dentro das medidas E cinco piranhas Temos aqui um invasor Que é o Tucunaré Temos o tambaqui e temos a corvina Só que o peixe em destaque é o Tucunaré E o Tucunaré é um peixe que Segundo os estudiosos do assunto É um peixe que reproduz de três a quatro vezes por ano E ele protege Ele protege as suas crias E come a ova e come os alevinos dos peixes nativos Ou seja, o governo nosso Libera a pesca do Tucunaré Sem medida e sem quantidade Justamente por ser um invasor E uma ameaça para nossas espécies Não sou eu que estou dizendo isso São estudiosos Se há controvérsias Tem que ser reestudado Reavaliado E realmente saber O que é o certo e o que é o errado Mas no momento a nossa legislação Permite a captura do Tucunaré Aqui no estado do Mato Grosso do Sul E o que aconteceu Nessa pescaria no final dela Foi que foi divulgado Em um grupo Uma foto Que choca realmente pela grande quantidade De Tucunarés Grande quantidade entre aspas Porque as pessoas Eu por exemplo Eu trouxe 13 Tucunaré para mim E o companheiro 13 E três piranhas E dois exemplarzinhos De caixara Dentro das medidas Nós passamos na polícia Ambiental Fizemos a vistoria Fizemos a declaração de estoque Pagamos a taxa Claro Para isso você tem que ter A licença de pesca Fizemos tudo certinho Conforme A lei nos obriga E a partir do momento Que a gente paga as taxas De licença de pesca E as taxas De declaração de estoque Está tudo legalizado Então esse peixe seguiu Todo legalizado Temos esse documento De declaração de estoque Fiz até um Que a gente chama de Um box Abrindo A minha bag Para mostrar Com o lacre ali Da ambiental Tudo bonitinho Para mostrar o peixe Que realmente estava dentro Que não havia excesso Então por conta Da divulgação Dessa foto Desse vídeo Com esse monte de Tucunaré Que pelo peso da ambiental Deu 275 quilos E a gente estava Mais de 20 pessoas No barco Estava mais de 20 pessoas No barco Fora os Tucunarés Que comemos Por lá Então houve assim Uma polêmica Muito grande Em torno disso Envolveu Várias personalidades Assim Da pesca esportiva Que são apaixonados Pelo Tucunaré E de fato Essas pessoas Se chocam com isso Porque Queira ou não queira O Tucunaré Ele desperta Uma paixão Pela pesca esportiva Dentro da pesca esportiva E movimenta também Uma economia Disca artificiais E de De Pescas Pesca e solte Só que É declarado Que ele é um invasor E temos autorização Para pegar Bater esse peixe Então não há Nenhuma transgressão De lei Não há nenhuma Transgressão Da legislação Essas pessoas Que pescaram Esses peixes Como eu disse Pagaram Por suas Carteirinhas E pagaram Todas as taxas Que é obrigado A pagar Tá Isso é fato Agora O que eu quero dizer Com isso Gente Vocês que estão Protestando Vocês que são Pescadores esportivos E que eu respeito Porque eu também faço A pesca esportiva Eu também gosto De soltar peixe Principalmente Os peixes Da nossa região Esses eu solto Com gosto E com obrigação Mesmo Que eu cobro de mim Mas o que eu quero dizer Com isso Eu acho que vocês Deveriam agradecer O Samuel Por ele ter postado Esse vídeo Sabe por quê? Porque Esta postagem Que ele fez Vai abrir um precedente Para você discutir Com as autoridades Se o Tucunaré Realmente é Ou não é um invasor Se ele prejudica Ou não a nossa cadeia Não adianta Vocês ficarem Gritando com essas pessoas Cidadãos Que pagam seus impostos E suas taxas E adquirem seus direitos Não adianta Vocês ficarem Gritando com eles Vocês têm que se dirigirem Às autoridades competentes E mudar a legislação Se assim vocês acharem Se assim os estudiosos Do meio ambiente Achar que tem que ser Estão entendendo O que eu quero dizer com isso? Se não tivesse mostrado isso Vocês não iam nem Ficar sabendo De nada Ia estar tudo certinho Como aconteceu De outras vezes O ano passado Eu tive na Xalana E teve mais peixe Que esse ano Porque tinha mais 5kg Que esse ano Não tem 5kg Então tinha mais 5kg E eu falei Não vou postar isso Porque isso aí Da polêmica E não postei E o Samuel Inocente Empolgado Assim naquela empolgação Postou Porque é inocente E não imaginava Essa repercussão toda De críticas em cima De pessoas Que estão simplesmente Exercendo O teu direito De cidadania Porque a lei Porque a lei permite Tudo que a lei permite Não está errado Gente Tá Você quer soltar um tucunaré? Solta Eu também solto Soltei E lá Tudo beleza Mas Não defame Não critique Não calunie Não faça injúria Com as pessoas Que pagam suas taxas E vão fazer suas pescarias Do dentro da lei Para vocês terem uma ideia A dona da Xalana Dona Joana Xalana Paola Ela foi massacrada Com mensagens Poxa vida Não é justo Ela é uma pessoa honesta Uma empresária Que trabalha honestamente Que não serve muito bem E que toda a tripulação Também não serve muito bem E aí de repente Uma pessoa dessa é massacrada Ela não está nem sabendo Está nem sabendo O que está acontecendo Sabe? Poxa Isso não é justo No entanto Foi comprovado Está tudo legal Está tudo certo Pescado passou pela ambiental Fomos denunciados A polícia ambiental de Miranda Parou a gente no caminho Constatou que está tudo certo Mas O protesto continuou Foi indo Foi indo Foi chegando Ou seja Falaram de Fazer investigação Falaram de Polícia ambiental Falaram de Ministério Público Bom Vocês têm que Recorrer ao Ministério Público Então vocês estão dizendo Que a polícia ambiental Não está fazendo Serviço dela direito Porque a polícia ambiental Fez todo o serviço dela Como tem que ser feito Como a legislação exige Não é nem de nós E nem da polícia ambiental Que vocês têm que cobrar São das autoridades políticas Que fazem a legislação São das autoridades ambientais Que estudam Tem que estudar A gente tem que estudar Essa cadeia Que está No Pantanal Teve pescadores Lá Que falam Pelo amor de Deus Mata essas pragas Estucunaré Eles estão comendo As ovas de dourados E pintados Que dissolvem Em águas limpas Aqui Então não tem mais Esses peixes Há mais de 10 anos Que a gente não vê Estrondos de peixe E não é simplesmente Pela pesca Com certeza Deve estar havendo isso O nosso Pantanal Ele é maior Do que muitos países Às vezes cabe Dois até três países Dentro do nosso Pantanal Tem lugar Onde tem Até o Caronal Lá embaixo Está Tucunaré Olha Virado no bicho Subindo ali Curumbá Onde todo mundo Tem acesso Baía de São Pedro Tem muito Tucunaré Só que ele Por enquanto Ele fica só Em águas limpas E rasas Onde ele tem Controle visual Mas já foi encontrado Tucunaré Lá embaixo Na estação de tratamento De Curumbá Então Eles vão se desenvolvendo Então gente Se vocês querem Protestar Protestem Contra as autoridades Que deram Licitude A essas ações De pesca Tá bom Com todo respeito A vocês Que são pescadores Esportivos Né Porque eu também Gosto de soltar peixe Poxa vida Mas Coloquem a mão na cabeça Não prejudiquem as pessoas Não defamem Não soltem vídeos Falando coisas Para defamar Para denegrir A imagem dessas pessoas Porque elas Simplesmente Exerceram Seus direitos Cidadãs Só isso que eu quero dizer Tá bom gente Então O vídeo está aí E espero que vocês se divirtam Nessa primeira parte É com pescaria de Tucunaré Né E a segunda parte Entre os outros peixes Soltando peixe Bastante peixe sendo solto Sabe Com o maior prazer Com o maior carinho Com o maior respeito Com o nosso Pantanal Tá bom Valeu Vai botar pra água Vambora Vambora E o peixe por baixo Solta ele Solta ele Olha lá Olha lá As barbatanas dele Tá azul Tá azul de fome Por isso que pegou Olha aí Rapaz Eita alasca Isso aí Parabéns Vida boa Tornalzão bonito Na nossa frente Bonitizão Você é bombeiro Por acaso é dentista O que que tá acontecendo O que que bagunça é essa Brincadeira Você é de novo tumultuando Michel Usuários de cigarro Bada duro Vituga Por causa do Ah sim sim Exatamente Viu É Essa aqui é a turma do Pito Parou pra dar um cigarrinho Ter cuidado Com certeza Que qualquer coisa O fogo recome na alta O Pantanal nosso Já tá sofrendo Fazendo mais essa viagem Subiu o Rio Paraguai Chega a pouco A gente chega em Curumbá Se Deus quiser É meu amigo O amigo Vai ser o parça Ali Aqui tem um canal Que foi construído Com uma draga Que jogava terra Pra fazer essa terra E aqui ficava cheio de peixe Mas é quando chove Fica mesmo Verdade Devagar nas curvas Tem pouca curva Tem pouca curva Tem pouca curva Tô esperando pra caralho Tá bom O alimento Rumo a Curumbá Vamos lá moçada Minha Zinhozito Bora É essa aí Jack Bora Vamos lá Oi Como tá essa explotagem Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Tô fazendo nada Tô fazendo nada Mestre Olha lá Olha essa Meu Deus Tá louco Vocês não tem vergonha Tanta vagabundagem Um dia só O que que é isso Papai do céu Seu Eli tá em todo Seu Eli Oi Eli A hora que vocês vêm Trás o baralho Com o Cop Shop Muito me espanta O seu homem direito Dentro desse setor De perdidos Jogo de azar Moneirada Agora você ofendeu Os demais Desculpa Agora tive que me retratar Pra me sair inteiro Não, eu tô fiscalizando aqui Você vai ter uma baleira aqui Não vou ficar com esse povo Gente, eu tô lá pra cima Só tem homens decentes Falar pra você Fazer um tererê né Miguel Como a gente não bebe né Não, exatamente Aquele pessoal lá embaixo Lá tem um antro de perdição Bermuda Rapaz, eu fui lá embaixo Eu filmei lá O que que tá acontecendo lá embaixo Jogos de azar Músicas Sabe Inapropriadas Bebidas alcoólicas A gente quer da igreja Nós aqui né Na decência né Nós que somos a igreja Nós não podemos Se envolver Exatamente Exatamente Tererê Tererêzinho Ó, é o vinho né Não é aquele pessoal lá de baixo Não, e Eu Miguel Lembrando que aqui é Coríntia E com o pátio e tudo mais Aqui nós temos o título Tá amigo Tá certo Bruto aqui ó Ó Aê topzera hein Puta Bermuda Eu perdi a minha Que eu ganhei mais ou menos Igual essa aqui Que coisa bacana Olha aí Olha aí Olha aí Alessandro Olha o Gbobbs Olha o Gbobbs Do outro lado Do outro lado Bermuda Aham O pai da pinga O Hugo Bermuda Caramba hein Vira minha filha Esse dia dos pais Apresentão viu Apresentão mesmo Parabéns Pensa numa faca Como essas aqui Nossa Faz esse aí gente Rumo Curumbá Com muita alegria Tá aqui a 100km Nós tamo lá Vamos ver o que que tá acontecendo Aqui na frente Aqui na verdade tá no videogame Pode ver ó Já vejo as lobosunas ali Quer saber Às vezes eu tô aqui Lá no fundo Tá aqui Eu chego com a câmera aqui Todo mundo que é santinho Eu não sei que é o assunto Que você tá conversando Senão O Arara do Michel tava aí O Arara O Michel tava aí Ele tava aí né Tava garganteando Daí você correu pra cá Ele correu pra trás A turma do fundão É a turma do fundão Sempre vai ser desse jeito Pessoal do fundão Se ele for ver Você acha Se ele consegue enxergar Um Arara lá atrás Já viu até hipopótomo ali A girafa da Amazônia A girafa da Amazônia Isso aqui é bom você Estragar o carro Aqui naquele calorão Danada E ficar aqui sem linha Ninguém para Nós temos comida Pra você manter um dia Um dia Um dia Não dá mais É ruim Deus me lê Tem que buscar mais Se tiver bateria Sai chocando também E Pantanal Sonho infinito Do caboclo caipira Tocando a boiada Surtando seu grito E Pantanal Do jacaré E vão nadando em silêncio Na beira das águas E dos aguatérios Olha Você está virado um mosquito Virado um poeteiro Poeteiro Fala Dos mosquitos Agora passa o poeiro Diabo Essa parte do mosquito Eu quero ver o Michel Com a camiseta Olha lá Ele fazia o poeiro É E ele vai pegar um bronze De certo Olha Arara do Michel Olha lá Arara Foi demais Não sei da arara Ano passado Mas aqui sentado Passou um urubu Um urubu Olha uma arara E ele falou sério Achando que era uma arara Falou sério Daí eu falei para ele Você veio da África Essa arara Animação total Vendo a hora de chegar lá Pescar Bebe Comer Só de sentir um vento Batendo no rosto No alto daquela charana Vendo aquela paisagem Não está tão fumacento Como tu falar Pelo menos por aqui É limpo Está até de boa Olha lá Mais arara Olha lá Mais arara Arara do Michel Olha lá Arara Ararubu Meu Deus do céu O primeiro dia É tanta empolgação Gente Olha Você vai lá embaixo Tem um antro Aquilo lá Lá tem essa Quanto que está lá Está cinquentão já Rapaz Nossa 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 Já riquei já Rapaz Só arara Arara preta Araribu 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 Estaciona Parar o ônibus Para nós pescar Já jogar a linha daqui Dá para correr cá Só soltar a isca O ônibus Você que não veio para pescar Só para conhecer Olha que bonito Mas é água Igual os outros Aqui é o pedágio Automático Pedágio O pessoal O pessoal está na resenha O pessoal está na resenha danada Eu não vejo por que Simplesmente porque Estou com acessório a mais No meu calçado Esse bando de povo Esse bando de besta Que está tudo aí Fica rindo Fica rindo e suspeitando de mim Todo mundo Meus seguidores Suspeitando de mim Sabe por que Só por causa disso aqui Olha 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 Só por causa disso aí Olha Estão falando que é tornozeleira Estão falando que Quando eu comprei essa botina Apitou na hora que eu passei na porta E as pernas Estão falando tudo isso Isso aqui gente A mulher comprou a minha botina E acho que a vendedora esqueceu De bater um imã Aqui Se eu puxar o trem ali Ele sai Ele estraga Aí eu falei Vou assim mesmo Aí eu tô assim Aí Olha Vixe Estão pedindo nota fiscal Ferro É nota eletrônica Já é nota eletrônica Não tem aqui comigo Deixa eu pedir ajuda pro Michel Ver que ideia que ele dá Pra situação constrangedora Que eu tô aqui Ô Michel Seguinte Tiago Você também é Tiago Você que é Eu tô numa situação constrangedora Que esse cara tá suspeitando Tornozeleira eletrônica O bicho não é saco né Tornozeleira eletrônica Até que não é tanto É que tá ficando até normal né Mas agora Tão achando que Eu não paguei esse negócio Estão achando Michel que na hora que eu passei na porta estranha pitou E ó Passou correndo E aí Miguel Alô O negócio não sai não velho Essa calça nova dele é bugida E agora passou batida Não ri não porque você vai dar mais corda pra esse povo Não ri não É louco É louco Aí o cara vem falando que eu tô agitando Ah Isso É pra cavalo É o fim da picada Ai meu Aí sim Firmar o curso Até eu tô querendo tomar um gole Rodrigo Ô meu amigo Miguel Vocês estão invadindo terra agora Toma aqui Vamos fazer um bifinho aqui com um pão aqui Aê meu amigo Isso aí é isso aí meu Miguel Rapaz Seu Eli comandando aí Vai aí né Vai aí Eli Tem mais de 100 anos de pescaria Seu Eli Ah seu Eli se somar os dias de pescaria dele Trabalhar não gosta Rapaz Ai do céu Mas não tá tentando nem ferrar a mala agora Tá torto Deixa pra quem tem Tá torto Aê agora sim Agora acertou Vai Aê Brinca com o guri Vai Onde eu faço o Andy Vamos lá O Felipe eu sou assistente Eu sou assistente de câmera Nós nem começamos a pescaria nem nada Mas por conta da Covid Tem uma série de horário pra embarcar E a gente tá aqui né Fazendo essa Mas o que que você tá achando aí dessa turma Tá ruim Mas quando que vem se eles deixarem eu corto Se eles deixarem eu não sei não hein Tá louco véi Você vai ver depois que não tiver lá Que coisa bacana Eu boto aqui Trabalhar eu não gosto não Não eu também É por isso que nós dá certo É Nós é parceiro agora Agora é o pãozinho Tem até picas Os caras trouxeram até picas Pois é O Sr. Lee tá aqui nos preparativos né O Sr. Lee Tem preguiça não Esse ano Tivemos que mudar né Por causa da Covid A programação né Por causa da Covid Mas nós estamos aqui Não se divertindo do mesmo jeito Na medida do possível Graças a Deus vai dar tudo certo Vai vai Esses caras são bonitos pra qualquer demais É Que que é isso Não ele comprou um deles E não tirou ele Pai Não Como é que não apitou na loja Ó Apitou Não tem bala Não tem bala Brincadeira Olha aí gente Olha aí Pessoal não cabe Só porque né Só porque né Pode ser um pouquinho diferente Finalmente Finalmente Rapaz O negócio já sai fringindo Já pra dentro do pão Aí sim Caramba Olha só Fica dura aí Miguelão Bolinho de carne Bolinho de carne É Sei não é Miguelão Olha Asqueiro Olha o lanchinho Lanchinho de estrada Feito pela própria turma Comendo aqui Por conta da covid A gente não pôde chegar em Corumbá Em tempo antecipado A gente tem que chegar lá E embarcar Entendeu Então fizemos aqui Esse bem bolado Pra gente poder comer alguma coisinha E agora estamos pegando a estrada de volta Vamos lá Pô Larga pinga aí Não é galo Mas pra Deus que mata não Você tá doidinho pra morrer Eu tô doidinho pra matar Vai dar certinho Vai dar certinho Tá bom E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Pegou bem em cima, Márcio Olha Que bonito Afiada mãe Eu tô puxando É que eu soltei o tucunaré Pra ele E sabe pra quem que eu vou oferecer esse aqui? Pro nosso amigo Tchê O Tchê? Não quis vir, né? Não quis vir, Tchê, aqui, ó Rapaz do céu Não parecia pra ele não, pô, doido Não parecia pra mim que tô aqui, pô Você aqui não trata de pegar um não, né? Ah, vou começar a trabalhar, né? Só você, Miguel Doido Bem em cima, tá aí É, irmão, o bicho é sévio É, argonha, né? Querendo comer meu tucunaré, né, senhor Jack? Aí, gente, ó Bichinho danado na beira do barco aqui Querendo vir pra daí Ah, cara, representative? Vaz, filho da mãe Por quê? Aева do barco aqui Pois é, meus amigos, bom demais, né? Já tô aqui feliz da vida de ter fisgado esse tucunaré Tá ali o galchinho agoniado pra fisgar um também, né? Tem que pegar um peixinho Quem que não quer, né? E com certeza vai sair muito peixe aí ainda Vai sair muito peixe Vamos bater mais um pouquinho Vamos jogar mais um pouquinho pra ver Aê, meu amigo, mais um aí Eu acho que tem alguém aqui Que não tá trabalhando, Marcio Por que não tá trabalhando aqui? Só nós trabalhando Vamos começar, então Eita lasqueira, meu amigo Parabéns, hein Bela pescaria Esse aí é o Marcio, nosso piloteiro Piloteiro da Xalona Paola Ah, o cara pegou ao vivo, rapaz Olha aí, Miguel, por que não tinha medo? Olha aí, olha o tamanho, velho Olha o tamanho Calma lá, calma, vê como que tá na boca dele E aí, é isso? Tá, engoliu com força Mas você só pega ao vivo, né? Só ao vivo, o negócio de pegar o GoPro Ligar não funciona, não Aí, ó Aí Barbaridade Menorzinho que o seu, mas tá valendo Não, claro Você não quer pegar maior que o meu também, né? Tem que pegar, ué Rapaz, você para com isso Pegou aqui, ó No beirão do barco Mostra ele pra nós aqui Pega ele lá e mostra aqui na filmadora Senão não fica chato Pega ele lá Pega no rabo É isso, no rabo Aí, traz aqui Traz aqui Aí, ó Aí é filmagem, fica bonito, hein? Isso daqui vai pra quem? Ah, rapaz Aquele gaúcho nojento Isso aí, vergonha Que não vem pescar aqui De chalando Vai comemorar já, meu amigo? Comemorar, né? Aí, ó Peguei um já Falei que ia tomar uma Achei que ia ficar sem tomar hoje Deus o livre Rapaz, aquele meu lá Eu tive que concorrer com o Jack, hein? Vem aí Nossa, ele tá doido Ele veio de cima com força, hein? Enche a tentada, hein? Olha a panca aqui do Jack Olha, não Dá uma olhada, gente Dá uma olhada A preocupação dele com a vida Que que é isso? Vamos lá, então Você é muito folgado, hein, rapaz Aqui, ó Isso é pra mostrar que nosso amigo Marcio Também trabalha E trabalha certo, né, Marcio? Aí, ó Rapaz Azul esse daí Ih, tá doente esse daí, ó Olha lá, as barbatanas dele Tá azul Tá azul Tá azul de fome Por isso que pegou Olha aí Rapaz Eita, lasca Isso aí, parabéns Ali eu tinha passado a lança ali Mas eu fui ver só agora, entendeu? Pode deixar de barrar na beirada É, rapaz, você vê Ele tá afiado essa beirada Do barco aí, né? Ainda bem que não era o meu mesmo Graças a Deus Até agora eu só tava com raiva do gauchinho Se para de coisa Que pra mim tá com raiva do cedo Daqui pra ali Perdeu minha isca já, né? Rapaz Hum, mas que é bonito, né, Marcio? Queria ter uma isca daquela Vou pegar ele ali agora, quer ver? Me deu moleza? Beleza, velho Beleza Eita de acho Olha o outro lá Olha o outro maior ali Olha o rudeando aí Aí embaixo aqui Aí, meu amigo Meu amigo Epifânio Olha o equipamento nativo aqui, meu amigo Tá vendo? Esperei ir pro Pantanal aqui, hein? Um abraço, viu? Grande abraço Ah, que... Ô, gurizão Eu quero ver o Jack vir aqui Encher o saco Aí, minha gente Olha que coisa mais bonita Eita, tuca Tuca, 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 tuca Mas tá na beiradinha, rapaz Mas tá bem na beirinha mesmo Olha lá Agora vai dar aqui Ele enroscou a outra garoté dele agora Não caiu de sorte Ô, Miguel Ah, rapaz É, menino Aí sim, hein, Miguel? Até que enfim, hein, Miguel? Até que enfim Olha aí, Marcelo Carrabeira que esse jeitinho é busado Até que enfim Tá ficando monótono Eu não tô deixando nem meu amigo pescar ali Ah, ele já tá brabo comigo Não, o Márcio Eu não tô deixando o Márcio pescar mais, velho Sacanagem, Márcio Você desculpa aí, viu, Márcio? Vem lá pra frente aqui, gente Num lugar assim tão bonito Olha, dá pra ver o fundo, ó Olha que coisa linda Cheio de mancha De alga no fundo, né Aqui dá pra ver o tucumaré Vendo, brigando com a isca Gente, eu quero ver se eu filmo eles em cima da isca Que é Pegou, pegou, pegou Uma bicha danada, rapaz Aí Olha Peraí, rapaz Isso aqui Ó Se dá pra pegar Vai Rapaz, ele é insistente, né Ele cata um, ele vai doze O bichinho é brabo, lá pra você Na luta aí, né, Márcio? Aí Não, ele gosta Ele é metido Ele gosta De pegar De ferrar Só quando tá sendo filmado Viu A câmera pra ele Entendeu? Vai, vai Ah, é a tocura, velho A mulher Que já pegou o carro dela Vai, ó Tá mudando Tem Ó Por isso que eu carrego Por isso que eu carrego dois, viu O cara toma uma, né Não, vai ser o jeito Vai ser o jeito O cara toma uma, né Ó, ó Olha só É curimba? É curimba? É curimba, tô vendo ali Não, mas tem o cunaré junto Ó Aqui, ó Aqui, ó Pegou aqui, ó Aí, ó Tô falando Tem o cunaré no meio Joga lá, joga lá, joga lá assim, ó Ó Olha Olha lá Pegou? Você viu? Tem a relâmpada dentro Olha, rapaz do céu Ô, Miguelão Tá mal Eita, lasqueira Será que o tia vai comer um cunaré lá com nós, não? Vai não Mas não Mas não é bom pra dentro Escapa, né, rapaz Mas será que ele vai comer? O que é isso, Marcos? Você tá querendo dizer o quê? Que o cara tá... Você tá indo pra terceira idade Rapaz, não Esse aí É o mulinete Vou contar só uma fofoca pra você, né O mulinete dele até que tá novo Mas eu fui fazer um peixe lá na casa dele Tinha um saborami lá, rapaz Empedrado de um tanto Virou uma farinha branca e seca Se aquele saborami dele não tinha mais ou menos uns 5 anos Que tava lá no pesqueiro dele, lá no coxinho E ele pegou e trouxe pra casa E me deu pra me temperar o peixe Eu ia batendo com uma faca assim O mulinete dele tá novo, rapaz Tá louco, gente do céu Olha aqui, ó Olha lá, os tucunaré ali Olha o tanto aqui, ó Rapaz, tá tudo aqui debaixo, ó E tem uns grandes aqui, hein Olha, gente Bom Olha Olha, veio aqui na isca e largou Olha o tamanho dos tucunaré aqui, ó Olha lá, é tucunaré mesmo Aí Aí, ó o outro Olha, tem, tem Aí, ó Tá aqui, ó Ó Não, mas se enfiar a vara de andágua você não pega Rapaz, será? Não pega, não adianta enfiar a vara de andágua Você tem que colocar aí Ah Eu ia fazer esse dublezinho aqui Ali embaixo ali, ó Vai botar pra água, rapaz Vamos embora Aê, isso é vergonha Vai crescer mais Olha 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 o tanto que tá aqui debaixo Não, dá olhada aqui O tanto Tucunaré aqui debaixo É, tucunaré mesmo Ele é rajado do lado Ah, tem o rajado aí É Pode jogar reto aqui Olha, vai pegar Você tem que tirar a balinha da água Tem, tem, tem Deixa eu tirar essa aqui Vai virar um rolo danado Vai virar um rolo de cobra Vou pegar a matadeirinha aqui Essa aqui vai mais de fundo Pegou aí, meu? Aham Tá cheio de tucunaré aqui debaixo Meu Deus do céu Que coisa bonita, hein Você ferrou Pegou Peguei Ah, capiranha Não Ah, curimba Curimba, rapaz Olha só Curimbinha no ar de céu Olha Foi embora Eu só soltei com prática, hein É, só soltei com prática Vamos lá de novo Olha o tanto aqui Debaixo Isso é certo Com o naré Isso é corimba Mas É corimba Aham Isso é tudo na aré É pegado É Peixe aqui debaixo Olha Não sei se a câmera consegue mostrar Mas o que mostra Aquele tanto de peixe Aqui embaixo Vou mostrar Porque as vistas da gente vê É, rapaz É na beiradinha Pegou aí também Na beiradinha Que coisa, hein Na beiradinha Pegou Olha ele aí É o que você tava querendo pegar, Miguel Mas de novo Rapaz Não, aí você tá ajudando a gente Agora Agora eu vi que você tá ajudando Entendeu? Olha Esbera tudinho aqui, né Olha Tá aqui debaixo Não vai por juntos Esse aqui é no meio Do lenheiro Aqui No meio do baseiro Aqui, ó Onde ele tá Aqui, gente Eu dei uma afrouxada Na linha Pra poder ligar A câmera E ele foi embora Vazou, né Vazou no mundo Vazou no mundo Olha Isso aqui, ó Ah, você não tá me vergonha De pegar um peste desse tamanho, não? Peço que sorte Peço que sorte Aí, obrigado Tá louco Só pra dar trabalho Pro nosso amigo Márcio Não, rapaz Ele tava Tinha dormindo ali já Ele não tá trabalhando Olha Olha Tomou frição, velho É grandinho Olha que maravilha, minha gente Ó Vem mesmo Pode ficar desperto Joga perto dele aí Que pega Joga aí perto Olha Mas ele tomou um monte Só de frição, velho Olha Ai, grande, hein, Miguel Nossa, mãe Do céu O que é isso? Rapaz Olha que coisa linda Aqui o cara só pega Grande Fica aí Pegando miudinho Com essa miuçada aí Rapaz Ó, azul Ai, que bonito Ei, azulão Ei, azulão Ei, azulão Ei, azulão Você é bonitão Ah, você tá cansadão? Peraí, minha menina Ô, Miguel Alves Peraí Não, pra cá mesmo Vai pra quem? Vai pra quem? Em casa Em casa Nas coisas Aí, amor É pra você, ó Tá vendo? Vamos levar pra fazer azada É bonito Aí, ó Caramba Isso aí deu bom, hein? Cuidado Isso aí não são Isso aí Peraí Você disse que era um grandão Agora é um pequenininho É que escapou Olha lá, ó Rapaz Pulou fora d'água bonito Olha lá, Miguel Amarelão aí, ó Não é azulão, não? Não Pegou pela barriga Pela boca é fácil pegar Pela barriga é mais complicado, né? Olha aí, ó Olha lá Olha lá Olha aí Olha aí Eita lasqueira Olha os outros embaixo lá Olha quanto que tem embaixo lá, Miguel É, rapaz Tá bonito ali, hein? Você vê a natureza desse aí Peixe por baixo aí Solta ele Olha só Solta ele Olha lá Olha aí Que lindo demais Ô, Marcio Você não fica lembrando que a linha do cara todo O primeiro do barco adora não Você viu que foi a culpa do Miguel, né? Rapaz O cara já tá bem chateado Mais ou menos Eu vi que você deu uma risadinha Lembrando da linha dele Então eu tô pedindo pra você Passando um ali Olha lá, Miguel É mesmo, ó Olha quanto aqui embaixo Piau três pintas Não Tô com o Narela rajado Olha aí Mas é piau três pintas, rapaz De ser besta Piau três pintas lá Vamos dar uma mudadinha Um pouquinho Mais pra frente aqui Porque os peixes aqui Estão meio com faculdade Tchau 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 Tchau